Olá gente, tudo bem? Eu sou a Gi do blog Colecionadora de Moda e hoje eu vim mostrar os recebidos da Beauty Fair de 2016 que aconteceu semana passada. E assim, eu nunca tinha ido numa Beauty Fair, na verdade assim, eu já tinha ido uma vez, que foi em 2010 acho, não tinha esse negócio de espaço pra blogueira de atendimento e tal, então a imagem que eu tinha, assim, a minha lembrança de Beauty Fair era bem diferente do que foi agora. Eu não sei se vocês querem que eu faça um vídeo sobre como é a Beauty Fair, como que se credencia como é que é pra conversar com as lojas e tal, mas eu não vou falar nesse vídeo porque senão vai ficar muito comprido, porque tem alguns tem um bom tanto de recebido e como no Ikezaki, assim, o vídeo ficou muito longo ficou 30 minutos, eu vou tentar deixar esse vídeo, assim, menor pra não ser chato pra vocês, mas tem muita novidade legal porque as marcas apresentam as novidades pra gente, quem acompanhou no Snapchat no Insta Stories, viu a quantidade de coisa bacana que tinha por lá e a gente ganhou algumas coisinhas pra trazer pra casa pra testar, pra mostrar pra vocês e agora eu vou mostrar, tá tudo em sacola aqui no chão porque é muita coisa e eu não soube como organizar então vamos começar eu vou começar pela Zanf é uma marca de maquiagem, super baratinha e aí eles deram essa caixinha pra gente e veio um esmalte esse aqui é um vermelho bem antigo, assim, um vermelho bem escuro esse aqui é a cor 6+, e ele tem cobertura, brilho e vitamina secagem rápida e alta durabilidade e ele é dessa cor aqui, um vermelho meio antigo, bem escuro também deram um batom metalizado esse aqui dura 12 horas e deixa eu ver a cor dele, é a 11 secreta ele é um marrom meio alaranjado eu nunca tive, nunca vi um batom desse tom aqui vou testar depois pra vocês verem e veio também um cesteto de sombras HD esse aqui são tons de preto, cinza e branco então as três cores aqui de baixo tem um leve brilho e as aqui de cima são opacas, pelo que eu tô vendo e eu não abri nenhum produto ainda porque eu tô gravando o vídeo um dia depois da Beauty Fair já então não deu tempo de testar nada, de abrir nada tava tudo em sacola ali em cima da cama eu preciso até dar uma organizada aí no ar deu um condicionador de reparação de tamanho travel, né, pra você levar em viagem e esse aqui eu não sei se eu já conheço é pra cabelos danificados e quimicamente tratados eles estavam como lançamento também lá da linha Photoshop que eu já mostrei em recebidos no snap e eu acho que em vídeo também que é muito bacana, eu já usei o shampoo e o condicionador da linha Photoshop essa marca Essence de Posse Essence de Posse eles deram um demaquilante bifásico também a mostra Travel e um batom de uma cor bem bonita que eu já vi aqui e ele é roxo um roxo uva assim, bem escuro eu achei linda a cor não sei, dá pra ver? Será? Espero que sim eu adorei, não conheço, não usei as maquiagens na verdade eu não usei nenhum produto da Essence de Posse vai ser a primeira vez e aí depois se eu gostar eu falo pra vocês a Marquette também deu um batom gente, é a Marquette ou é a Marchette? eu acho que é a Marchette, eu não sei mas enfim, eles também deram um batom é... ih, tá fechado mas ele é rosa é um rosa pink, é bem bonita a cor e eles estavam mostrando os lançamentos da Marquette e da Toca de Natureza lá tava bem bacana o espaço de blogueiras tinha muita coisa pra gente ver de novidade e teve essa outra marca aqui que chama Valmari eu também não conhecia eles tem algumas coisas anti-dades, de cuidados com a pele e tal e esse aqui é um protetor labial anti-dade então tá falando aqui, ó previne o envelhecimento, protege contra danos dos radicais livres sem perfume, sem sabor é o tamanho normal esse aqui é a embalagem, já é full e aí eu achei legal, eu não tenho nenhum batom, nenhum balm e assim, de identidade pra boca então, acho que vai ser interessante testar ai meu Deus, não entra, peraí não quer entrar na caçinha oh my god oh my god oh my god, entrou eu não conhecia a Surya, a Rê sempre falou bem da marca porque é uma marca vegana, que não testem animais e tal e eu achei bacana a novidade tá aqui, ela é inclusive certificada pelo Pita então ela tem todos os selinhos aqui de certificado por ser cruelty free, por não testar nos animais e tudo mais então, achei bem legal por ser vegana também essa marca é vegana então, é uma marca muito amorzinho, né gente e eles deram uma rena pra sobrancelhas esse aqui é o castanho médio eu nunca passei rena nas minhas sobrancelhas a minha sobrancelha é muito fina a última vez que eu tirei ela, que eu fui num salão e falei assim, tira minha sobrancelha foi em 2013, dezembro de 2013 que foi pro meu casamento desde então, eu não tirei mais a sobrancelha, gente faz 3 anos, sabe por quê? ela não cresce ela literalmente não cresce eu não tenho, nem falar assim ah, vou tirar tipo um pelinho que cresceu aqui embaixo ela não cresce então assim, eu acho que eu devia usar rena, né até pra dar uma engrossada nela porque ela é bem fininha e isso porque eu tô tipo com sombra ou lápis sempre, eu nunca deixo de usar então eu acho que vai ser interessante como eu não sei passar acho que eu vou precisar da ajuda da Renata mas tudo bem, achei bem legal e tem mais coisa, gente aguenta aí aqui tem muita coisa nessa sacolinha é a da Salon Line e eles deram bastante coisa lá eles mostraram as linhas, né já tem coisas que eu conheço da Salon Line eu já falei do kit de bomba, né que você passa assim na raiz eu não sei se tem post do kit de bomba que é essas bombas aqui no blog mas eu sei que eu já falei em vídeo é aqui no canal e no canal da Paguei Pouco também da Ana Maria porque eu tô usando e eu tô gostando bastante eles deram mais uma agora que é a de crescimento acelerado que eu já tinha e é muito bom esse kit de SOS bomba de vitaminas é um tônico fortalecedor esse aqui é o Explosão de Crescimento mantém a coloração por 45 lavagens crescimento comprovado em 15 dias e limpeza na medida certa tem whey protein, vitamina A óleo de ricino ricino, não sei e depantenol eu já usei, como eu falei o kit de bomba aí é bem legal então agora veio o shampoo e eu super vou usar também porque eu gostei da linha veio esse aqui pra cachos tô de cacho óleo de humectação de tratamento e esse aqui é blend de óleos de argã de coco e de manga ele é 100% vegetal e aí esse aqui eu acho que apesar de ser indicado pra quem tem cachos no cabelo eu acho que quem não tem também dá pra usar porque é um mix de óleos, né? de óleos essenciais então vai dar uma hidratada no cabelo eu vou usar tô nem aí até porque eu faço babyliss acho que dá, né? e acho que agora tudo que tá aqui é pra cacheadas mas deixa eu mostrar esse aqui esse aqui é o Crespo Divino creme pra pentear eu não sei se ele é desse tamanho ou se é uma amostrinha pequena eu acho que ele é desse tamanho porque tudo parece muito grande também veio de cacheadas essa máscara é uma máscara de tratamento para arrasar ele é sem silicone parabenos, petrolatos e óleo minerais então é liberado pra low pool e no pool, né? a galera que faz tá falando aqui que é a queridinha da mulherada cabelos cacheados crespos crespíssimos ou em transição então cacheadas esse produto é pra vocês deixa eu ver o cheiro dele humm muito gostoso os produtos da Salon Line tem um cheiro muito delicioso, né? e eu adoro as embalagens que são tipo super coloridas mó legal veio também esse shampoo pra cabelo afro e tá falando aqui que é um gel de queratina reconstrução para cabelos fortes macios e com brilho cacho modelado efeito umidificado e fixação leve cabelos afros naturais permanentados e relaxados ou em transições tá falando uso diário sem enxágue sem enxágue ué, mas não é um shampoo? não é um shampoo confundi, gente é só um gel de queratina não é shampoo então é pra você fazer cachinhos será que pra quem não é cacheada também faz pra fazer cachinhos? acho que eu vou testar e veio a maionese da Salon Line gente eu nunca tinha visto uma maionese pra cabelo e aí as meninas lá estavam tipo todas uou a maionese da Salon Line eu quero tirar foto eu quero ganhar eu quero tipo cara, nunca ouvi falar disso aqui e tá todo mundo falando que ela é maravilhosa me disseram que pro meu cabelo tinha que ser a light essa aqui é a normal porque você passa ela antes de usar os produtos de low pull e no pull porque acho que dá uma ressecada no cabelo e ela evita de ressecar então tá falando aqui a maionese capilar uma nutrição power tchau tchau ressecamento nutrição de abalar então é mix de óleos e proteína de ovo cabelo crespo e crespíssimos máscara potente turbinada desembaraço mais que perfeito eu achei muito interessante muito criativa a embalagem de de maionese gente até a cor é tipo um pote de maionese achei muito legal e o que que tá falando aqui atenção produto não comestível porque né vai com uma louca atenta é bom avisar e a OP Beauty mandou um convite pra ir conhecê-la ao stand eu não conhecia a marca eles estavam com lançamento pra loiras pelo que eu entendi assim eles tem linha pra cabelos naturais pra cabelos castanhos mas o foco deles é loira mesmo e aí eles mandaram muitos sachês aqui da marca pra gente testar alguns produtos e tal veio também um potinho de pra você misturar tinta, creme e tudo mais potinho profissional sabe que é bom porque o meu tinha quebrado pronto já já substituí e veio um UTI das loiras tá falando aqui que é um reconstrutor avançado e aí olha só que legal a embalagem ele tem um bump sabe então tipo você aperta já eu viro ele de lado né lógico e ele tá travado tem que abrir e destravar e aí eu só aperto pra tirar o creme eu não preciso passar a mão no creme porque é errado você não pode meter a mão dentro do pó de creme vocês sabem disso né tem que ter uma espátula pegar bonitinho ou um potinho desse jeito com esse bump aqui de tirar o creme e esse aqui é um tratamento intensivo de reconstrução total dos cabelos descoloridos ou com mecha então ele repõe a massa diminui o efeito elástico fortalece a fibra capilar ele tem hidratação intensa proporciona brilho tridimensional e evita o amarelamento dos fios ele é roxinho tá gente e aí tá falando aqui que é Luna Matrix prova vitamina B5 e óleo de argã vem essa colinha a Santa Clara deu um organizador de esmaltes eu não abri mas eu vou fazer isso e abrir com vocês ele é pra colocar na parede pelo que eu tô lendo aqui ixi tá tudo fechado tudo embalado mas vamos ver se dá pra abrir ai nossa quase foi pro chão eita é difícil de montar já tô vendo aqui mas ele vem vários estandizinhos e você vai colocando calma vou guardar dois e vou abrir um pra mostrar pra vocês ai gente tá cheio de de durex vai demorar muito pra eu abrir mas ele vem um estandizinho assim bonitinho não um pelo que eu entendi vem quatro desse aqui bonitinho de acrílico pra você colocar os esmaltes e pendurar na parede então eu vou usar porque os meus esmaltes ficam todos largados sabe e da Enza veio um botox capilar ele é um selante de cutículas é realinhamento dos fios e ele tem óleo de argã óleo de ojom e arginina e cisteína ele não tem formol então ele é indicado pra todos os tipos de cabelo Minas Flor veio um peeling esfoliante para pés e mãos com óleo de amêndoa e ureia bacana eu não tenho nenhum peeling pra isso e eu conheci uma marca lá que eu nunca tinha visto chama Mori e eles deram vários produtinhos assim foi um dos atendimentos mais legais que eu achei que eu tive na feira porque a dona da marca tava lá ela conversou com a gente e até antes de eu ser atendida por ela assim o moço que tava lá fora atendendo quem tava comprando atendeu a gente mostrou os batons deixou a gente testar então assim eu gostei muito do atendimento deles são maquiagens baratinhas sabe tipo 15 reais ela não sabia me dizer o preço exato de cada produto mas ela falou que é um preço super bom e aí eles deram dois batons na verdade era só um a gente ganhou um do tiozinho que atendeu a gente lá fora que ele era muito simpático ui ui caiu e eles deram então dois batons giz esse aqui o batom giz é o que? é um batom bate mas que ele não fica mate assim ele não resseca logo que você passa porque a maioria dos batons mates você não consegue nem passar uma segunda camada porque ele já fica duro então esse batom giz não fica duro na hora ele demora um pouquinho mais e aí ele é o mate e eles me deram a cor 18 e a cor 59 que são dois vermelhos esse aqui é um vermelho mais mais vermelho mais tomate e esse outro é um vermelho mais uva assim ele puxa um pouquinho pro rosto mas ainda é um vermelho eu achei linda e gente a gente testou no braço na mão lá na hora e a pigmentação é assim incrível quem conferiu nos snaps viu que não é mentira eu mostrei tá despencando tudo calma também veio um gloss a etiqueta tá bem em cima da cor não dá pra ver a cor mas também veio um gloss eu acho que ele é metalizado não tá escrito aqui também pra ajudar sabe mas ele parece metalizado e ele é quase um nude é tipo um nude meio laranja mas é bem leve é bem clarinho eu acho que eu vou usar bastante essa cor aqui eu gostei veio um primer também esse aqui é um primer HD então pré maquiagem com proteína de arroz o primer eu não testei na mão lá na hora mas me falaram bem também algumas meninas que estavam atrás da gente falaram que já usaram que adoram e veio uma base também uma base líquida com um fator protetor não fala qual o fator protetor deixa eu ver se aqui mostra não mostra mas enfim uma base líquida HD e mais uma coisa cadê? aqui e um batom líquido esse aqui é efeito mate e secagem rápida e ele com vermelho alaranjado eu nunca vi essa cor na minha vida é uma cor muito diferente qual que é o nome da cor? é o rubi 20 e olha bem diferente essa cor né tá acabando aguenta aí não foge assiste até o final hein amiga pera aí vai valer a pena hum a natural d'água deu esses dois produtinhos aqui pra gente esse aqui é um gel redutor ele é com mentol cânfora e cafeína é pro corpo então ele auxilia na redução de gordura localizada e flacidez e essa aqui é uma máscara de argila branca nunca usei argila branca as meninas estavam falando que tem um milhão e meio de benefícios lá essa aqui auxilia no aumento da elasticidade do corpo na prevenção de estrias e do envelhecimento precoce da pele e na Coloss eles deram um espelhinho de bolsa e um blush esse blush a cor Choco Cream e eu acho que eu nunca usei ah não eu já usei sim eu já usei aquelas kits de sombra sabe tipo paleta de sombra da Coloss acho até que eu fiz resenha no blog e é uma marca também que tem um preço bem acessível assim que eu gosto e na Belize tinha umas gente tinha umas necessaires de de silicone rosa e azul que era assim a coisa mais linda que eu vi na minha vida de lançamento mas ainda não tá vendendo eu fiquei apaixonada nelas e eles acabaram dando é aquelas esponjinhas de maquiagem sabe da rica que você coloca na água e bate assim aqui a base eu tenho eu adoro é ótimo acho que todo mundo já conhece deram também esses cotonetes com haste removível que é pra arrumar a maquiagem sabe tem três unidades eu nunca usei esses cotonetes aqui deram também lencinhos umedecidos todo mundo acho que já conhece também vem nessa embalagenzinha bonitinha é ótimo pra carregar na bolsa sabe e eu tenho também e essa aqui que eu nunca testei que é uma máscara facial nunca usei a máscara facial da Belize ela é hidratante tá falando aqui que ela promove hidratação luminosidade na pele e tem resultado imediato é indicado para todos os tipos de pele com com ialluronato de sódio enzima que é 10 iallontoína não sei o que são mas eu vou testar vou ter que deixar 20 minutos no rosto esse aqui e aí última sacola aguenta aí que vai valer a pena porque agora são lançamentos maravilhosos de Vult tem esse batom ai louca tem esse esmalte nude da Vult eu adoro esmalte nude esse aqui é o Pão de Ló eles estavam com uma linha acho que com 6 ou 7 cores nude e gente uma cor mais linda que a outra eu gosto mais de nude rosado esse aqui não é é um nude mais opaco assim mas eu achei lindo muito bonita a cor e veio também essa caixinha aqui bem bonitinha e tem uma base líquida HD um pincel de escova oval e corretivo líquido eu vou ler aqui antes de abrir pra vocês na verdade acho que eu posso abrir e ir lendo pra vocês irem vendo os produtinhos aqui ó veio bonitinho encaixadinho a base líquida é HD é de alta cobertura e ela tem 16 tonalidades então assim gente eu acho que vai ser muito fácil achar a nossa cor de pele né lá na hora eles deram a cor 10 pra mim que era uma cor clara né e eu acho que vai dar certo vamos ver esse pincel eu não usei o da Vult em questão eu comprei no AliExpress pincel assim pincel escova e eu não gostei pra aplicar base e pó eu tô usando pra fazer sombra pra fazer contorno pra aplicar iluminador e tal mas o pó eu não gostei se for igual que eu tô vendo aqui ó ele é meio parecido ele é bem durinho até e bem cheio de cerdas e se ele for igual eu acho que eu não vou gostar pra aplicar mas eu vou testar porque as vezes o da Vult é diferente né tcharam e as coisas sumiram milagrosamente acabou a bateria da máquina gente tive que botar pra carregar voltei enfim acho que eu parei no corretivo o corretivo tem 9 cores e ele também é de alta cobertura e líquido HD então tá falando aqui que ele tem textura velodada e toque seco e por último teve essa necessaire da Dylos o estande da Dylos foi o mais lindo da vida que eu entrei lá na Beauty Fair porque era maravilhoso ele tinha tipo várias águas antes na hora que você ia entrando tinha uma mina tipo imitando uma mina e vários cristais assim tipo imitando diamante sabe pregado na mina e um tipo gente eu não sei o que era aquilo era um negócio enorme assim cheio de cristal de diamante a coisa mais linda eu mostrei pra vocês no Snapchat no Instagram e aí a hora que você entrava mesmo no estande tinha umas árvores e tinha cristais assim caindo das árvores e tinha um imitando um balanço também com flores em volta assim dava pra você sentar tirar foto e aí tinha fada elfos é tipo na verdade pessoas vestidas fantasiadas como fadas elfos e foi bem legal eu achei lindo achei que tipo super investiram e aí veio essa necessaire e o que acontece a minha necessaire a de todo mundo veio cerca de três produtos na verdade assim três lápis de boca e mais dois produtos e a minha não veio cara pois é chateada a Dylos a hora que eu abri minha necessaire não tinha os três e a sorte é que eu tenho amigas muito legais e a Cris tinha ganhado a dela quando ela entrou comigo e ela tinha ganhado uma outra de um amigo dela que tinha entrado e aí ela me deu um produto dela e depois a gente trocou outro produto e aí eu fiquei com três produtos da Dylos então eu vou mostrar pra vocês esse aqui eu troquei com ela que eu amei essa coleção é a Coisas de Quem Ama e a coleção assim as embalagens estão lindas elas são pratas todas tem um cristalzinho de alguma cor assim em algum lugar da embalagem e ela é prata e rosa é a coisa mais linda e esse aqui é o blush meteorito e ele vem em bolinhas sabe tipo o blush iluminador da Girl Luck são bolinhas e você tipo vai passando e o pincel vai retirando o produto e eu achei a coisa mais fofucha da vida e eu queria porque tinha o blush e o iluminador eu queria os dois e aí eu troquei com a Cris um batom e ela me deu esse daqui e veio também ah esse aqui ela me deu de amizade de companheirismo porque eu não troquei nada com ela e aí ela me deu essa máscara pra cílios que é cílios gigantes e gente olha que embalagem linda ela como essa rosa degradê vai ficar prata e tem um cristal ai gente essa embalagem é muito fofa eu fiquei muito feliz que a Cris me deu e veio três lápis também e aí eles tem a embalagem branquinha assim e na ponta também vem um cristalzinho em cada uma deixa eu ver se é da cor e aí cada cristalzinho aqui é da cor que vem o lápis sabe então tipo esse aqui é rosa e tem um cristal rosa esse aqui é um nude tem um cristal rosinha claro e esse aqui é roxo e tem um cristal roxo meio furta cor e aí gente eu achei muito lindo são lápis pra boca e foi assim um dos estandes que eu mais gostei porque tinha uma senhora fila o da Vult também por sinal eles podiam ter agendado online que é bem mais fácil quando as marcas agendam online e a gente já chega tipo no horário e já entra já é atendida não precisa perder tempo em fila eu acho que eu fiquei o que? uma hora e meia no da Dylos e mais uma hora e meia no da Vult só que tipo assim eu cheguei muito cedo em ambos e foi isso mas ok eu gostei muito dos produtos que eu recebi eu adorei conhecer esse lado Beauty Fair Blogueira porque como eu falei minha primeira experiência não foi legal então eu acabei nunca mais indo porque eu achava que era muita loucura na verdade é muita loucura tá? é muito cheio você cansa você carrega peso você... minha perna voltou assim que meu osso doía meu ombro doía minha coluna doía tanto que eu tinha pensado em ir três dias na Beauty Fair que elas são quatro eu tinha pensado em três no fim eu fui em dois não dei conta de no terceiro eu falei não vai rolar mas eu tenho amigas guerreiras que foram três dias na Beauty Fair e outras poucas guerreiras que foram quatro dias na Beauty Fair pra vocês meninas parabéns vocês são corajosos se tiver dúvida de algum produto quiser saber mais ou quiser tipo resenha de algum desses produtos que eu mostrei primeiro tipo faz primeira base da Vult me diz aí também nos comentários se inscreve no canal pra ficar de olho dá um like no meu vídeo e ai gente não esquece segue no Instagram Snapchat acho que tá desse lado desse lado não sei segue no Instagram Snapchat porque lá eu mostro tudo e teve muita novidade que a gente não ganhou das marcas e tipo muita novidade legal então vale a pena vocês seguirem nas outras redes sociais tá bom visita o blog que talvez não acho que não vai dar tempo de fazer resenha ainda tá muito recente mas tem outra resenha de outros produtos que é bem bacana então é isso gente beijo tchau